E pronto, concentramos-nos mais na área de IT, e não há muito mais a dizer aqui, estamos a perguntar em muitas tecnologias, já vem incluído, o que faz o nosso principal é Staffing. Eu não estou aqui por falar disto hoje, porque é necessário estar a Business Talk aqui, por isso vim mostrar-vos o que nós fizemos ultimamente, que é a calculadora salarial. A calculadora salarial foi uma resposta que nós tivemos, uma necessidade do nosso público alvo, que é saber um bocado quanto é que as pessoas estão ganhando no mercado de IT. Portanto, isto é muito fácil, muito intuitivo. Se não me diga que vocês são um developer de Facebook, têm empresas 5 euros e ganham 1000 euros de salário, e pegam-nos a vida melhor, e recebem notícias para saber se estão dentro da média ou não. Eu queria apresentar esta ferramenta tanto por aqui, e se fazemos o projeto do Calo Berto, ou em comentário, o que é que tu disseste? Não, não está a falar. Estás a rir. Eu estava a falar. 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 Tens de ir falar com nós, que está. São as notícias, pode-me olhar. É essa positiva. É essa positiva. É essa positiva. Só para a pessoa que eu gosto. Pois é, queria apresentar a ferramenta. Eu queria que vocês, se tiverem tempo, no final da apresentação, se calhar eu vou dizer aqui o vosso feedback. Estarem aqui também para jantar. Mas, finalmente, isso. Have a great show. Começarem a morrer. Também. Espero que venha. Obrigado. E se 1000, 1500, é se vocês forem um full stack. Se não, Java. 400. 5 1000? 7! 5 Miles! 7! 7! 7! O que mais, o que mais? 7! 8! 7! 7! 7! 7! 8! 8! 8! Obrigado por ter vindo. Eu estou de férias e quando falei com o Rato Cortez, a propósito de vir aqui no mês de julho, pensei que íamos só ser dois a beber e comer. Então, muito obrigado por ter vindo hoje, em vez de ir à praia. Então, chamo-me António Gonçalves, estive aqui o ano passado, fui no prazer também. Sou português, António Gonçalves, mas nasci em França, vivo em França, estudei em França, trabalho em França, mas sou português. Por que é que apareces no meu lado? Essa foi a colabora. Imagine um português no centro de Paris, com uma bandeira portuguesa. Não olhaste logo. Era o único. O match acabou às 23h30, lá. Às 23h32 o bar estava vazio. Às 23h34 paguei os gostarinhos. E cinco minutos depois estava na cama. Daí estava silenciosa. E então, eu comecei na área de Java, já há um tempinho, em 98, e entrei na BA Systems, não sei se conhece a empresa que fez o Weblogic. Entrei lá em 29. Então, eu comecei com o J2EE, em 29. E depois, continuei a minha vidinha toda no Jalee e no Spring, sou um back-end. Não sou um full-stack. E, por acaso, até escrevi livros. O meu último livro é o Java 7. Criei o Paris Junk, há dez anos quase. E o sucesso foi tanto, que há cinco anos criámos o DevOps France. Não sei se conhecem o DevOps. A conferência DevOps foi criada há 15 anos, na Bélgica. E agora tem DevOps em França, Inglaterra, Marrocos, Polónia e, ao lhe dizer, Portugal daqui a pouco. Eu sou um freelancer que faz Java muito lógico. E sempre gosto disso. Estou aqui hoje para lhe falar de Application Server. E, sobretudo, Application Server no JavaDB. Quem é que você usa Java? O Linguagem Java? JavaDB? E? Spring? Spring? Scala? Javascript? Bom, vou falar de Application Server no JavaDB. Se eu peço... Como é que vocês veem um Application Server em JavaDB? Vocês vão dizer... Vocês vão dizer... Um bloco. Um bloco imenso. Um bloco imenso. Um bloco imenso. Chaco. Lento. Bem... JavaDB foi criada em 98. Quais 20 anos. Então, hoje, em 2016, quando a gente fala de Application Server e, sobretudo, na área de JavaDB, a gente pensa... A gente pensa... Correto? Quem pensa o contrário? Tu? Não? 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 Está bem? Correto? JavaDB? Sharp? Boring? Stone? Não, não. Há coisas piores. Há coisas piores? O quê? Javascript? Foi... 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 Vamos começar, então, com essas ideias que temos. Application Server à Monolith. Um bloco. Aquela coisa pesada. É verdade que na área de JavaDB, temos essa imagem da especificação de JavaDB. Esse bloco azul, implementado pela WebLogic, GlassFish, WebSphere, JBoss1. WebLogic. Quem é que utiliza isso? Quanto pode escrever? Ninguém. GlassFish, WebSphere, JBoss1. JBoss, BotFly. Então, estes são os Application Server que alimentam a vitalidade do Java. No JavaDB 1, 700. São 34 especificações. Mas depois, também temos o WebProfile, que chegou hoje com o JavaDB 6. E menos coisas! Esses elementos implementam o WebProfile. E temos o Apache Tommy que só faz WebProfile. Caujo menos conhecido e que uma coisa nova, chama-se SiuPassa. Não sei se conhece o Apache Tomy. Claro que conheço. Os outros mesmo. Então, isso é a especificação Java i7, que fala do Java i Full e Web Profile. Mas também conhecemos o Solid Container, que são Jetty, Tonkati e Underworld. Isso são coisas que vocês querem mais. Acho que eu, sobretudo, as pessoas fazem-se bem. Então, um Application Server não é um bloco. Três blocos. Pequenos, médios, grandes. Sabem que não é isso, porque vocês sabem que o Web Container são quatro pedaços. São quatro peças. O Tomcat, Jetty e Underworld fazem todos. Servlets, Expression Language e JavaScript. São quatro especificações. As pessoas têm a versão delas, a vida delas. Então, o Tomcat não é isto como um Application Server, mas é mais um Runtime. que já o implementa, claro. A mesma coisa para o Web Profile. Aqui é que temos o JPA, o CDI, o JAX-RS. E, quando se fala de Java i7, teve-se. E vocês sabem muito bem que JPA está na versão 2.0 e JPE 3.2 e JMS 2.0, etc. Cada peça aqui é uma especificação que envolve ao ritmo diferente. Então, o Web Server são aquelas pecinhas. E, depois, isso tudo está na JPE 3.0. Também sabem que daqui para o nosso Jigsaw Java i7, vamos ter também pedacinhos aqui em baixo. E, nisso tudo, o que é que a gente faz? O que é que a gente ganha dinheiro com o PRO? Aqui, está bem? Aqui é o nosso código. O que faz com que o full stack ganhe 1.700 euros. E, depois, deixamos o nosso amigo Maven e o Maven diz que precisamos disso tudo. Quem é que faz isso? Oito anos por dia. Pedacinhos assim. A põe-se tudo dentro do ar. A fazer um deploy. Ver se funciona. Tenho aqui na homepage os 5 livros mais vendidos, os 5 CD's mais vendidos. E, sobretudo, tenho... Tenho authentication. Se sou um administrador, posso ver o que está na minha base de dados. Isso são os tipos dos livros. Aqui tenho os livros todos. Posso fazer um create. Posso fazer... Quando sou um admin, posso fazer isso tudo. Logout. Login. Essa vez... Sou um usuário. Posso pesquisar aqui um livro sobre Java. Buy. Tenho um shopping card clássico. Javascript. E vou no shopping card e faço um check-out, etc. É só para mostrar que esse CD Bookstore faz muita coisa e que precisa destes dois microservices. Porque se eu faço um deploy no top CD, o top CD acabou. E esse aqui agora só tem o top Lux e não tem o CD. E vou fazer a mesma coisa aí. Que necessita de dois microservices. Utiliza esses dados para pôr os CDs. E isso é o que a gente faz no mundo Java. A gente faz o trabalho aqui. Três aplicações com níveis técnicos muito diferentes. Top CD, uma servlete. CD Bookstore, tudo e mais à conta. Isso é o que acontece. O CD Bookstore de Java e E utiliza Queslub. Não, utiliza aqui o Batch e coisas assim. Mas utiliza isto tudo. O Top Rooks utiliza o CDI, o JPA, JSONP, JAXRS, não utiliza o VGP. E depois temos aquela coisa pequena, o Top CD, que nisso tudo utiliza só isto. Water Waste. Que pena, não é? O Top CD utiliza unicamente o servlete, e fazemos um deploy no mobile flight implementador. Vamos package o que precisamos no UberJar. O UberJar vem do Maver, vem do Plug-in Shape. A ideia do UberJar é que pega em tudo e mete dentro de um jar, tipo um zip. Vamos fazer isso. Muito mais pequeno. Não preciso dessas coisas do patch, do GMS, etc. O Top Rooks ainda é mais pequeno. E o Top CD, pronto. Pego na satellite, pego no meu código, um jar e pronto. Funciona. É o que fazem o Wi-Fi Swarm, o Pi-Hour Micro. Tomi, vocês também têm uma coisa assim. O Kumulus, isso é um único Java IDE. E talvez vocês conhecem coisas mais. Spring Boot, quem é que conhece Spring Boot? Spring Boot foi um dos primeiros a utilizar essa técnica e a falar dela. Infelizmente não é full Java IDE, mas também implementa um GPA, um GMS e coisas assim. Depois há outras coisas. Sempre no mundo Java, como o Black Room que chegou agora a competir. Então, essas coisas já fazemos há dois ou três anos. No Spring, no Drop Wizard, também já é antigo. E hoje em dia podemos fazer isso num mundo de álcool. Já há um ano e meio. Vou fazer uma table com o Walfy Swarm. Vou começar com o tal do Top CD. O Top CD, lembrem-se, uma sedelec unicamente, só faz isso. O POM XML é muito simples. Depende unicamente de uma sedelec. E o que eu vou fazer aqui? Tenho um Profile Maven, que chama-se Swarm. E diz, olha, esse código utiliza uma fração. Uma fração antes, vamos ver a outra. A fração UN, UNDERPOL. UNDERPOL é o tom de cada JT da JBoss. UNDERPOL só faz SERVANT, EXPRESSION LANGUAGE, GSP, GSTL e mais umas coisas. Pronto. O Top CD precisa de uma fração unicamente. Utilizo o plugin Walfy Swarm. E lhe estou a dizer, olha, mete-se isto dentro de um jar. E escutas este hipótese 80-81. Volto no meu... Ah, shutdown. Tenho um Jam 5. Volto no Top CD. Lembram-se que o meu ar faz 5 KB numa sedelec. E essa vez vou fazer Maventine Package. Mas como eu faço o outro? Vai demorar um bocadinho. O que ele vai fazer? É compilar a minha sedelec. Pegar nessa fracção o UNDERPOL. E fazer o tal cobrejar. Que faz 37 MB. O que é isso? Jala Jala. E o que é que acontece? Aí vai o meu J-BOSS. Não, o J-BOSS. O UNDERPOL. Então agora disse que estava no port. Este port 80-81. Aqui está ele. A mesma coisa. O top books. O top books. O ar faz 9 KB. E o top book necessita de várias coisas. Tenho o profile aqui em Soar. E diz. Olha. Esse microservice. Utiliza o converter. Ou. Http. Shax RS. Ops. O CDI. E JPA. E. Essa vez. Vai ser o WISHTPPOR. 8080. Volte aí. Maventine Package. Swarm. Vai demorar mais um bocadinho. Compila do nosso código. O MPT. Etc. Etc. E essa vez. Vou passar de. 9 KB. A 100 MB. Tudo tem hibernate. Tem jersey. Ou rest easy. Acho que eu. Enfim. Tem isso tudo dentro do JAP. JavaJAP. Ops. E. Compreenderam. Que vai acontecer a mesma coisa. No. Siri. Postal. Em Package. Pessoal. E pronto. Aqui tem um. Tem um. Tem um. Tomlux. Mas dessa vez. Com este tipo de código. Diferente. E se agora. Vou para o CD Bookstore. Vamos ver. Que isso. Utiliza. Undertow. JaxxRS. NCBI. JPA. Uhhh. E. E. Tenho. 120 MB. Java. Java. Target. Citibus. Colocups. e este tipo de hipótese 8080 e se tudo funcionar aqui está ele e aqui tem três aplicações diferentes uma que faz 37 megabytes e uma que faz de centímetros e entenderam que se faça aqui o shutdown o look e o CD só me falta não tem nada nenhum sim? tem que acabar lá? há duas perguntas tu mudaste os portos onde está o top CD o top full sim há algum comparante no nível do da negra hoje ok a outra questão é tu aí consegues ter acesso a um a um da configuração do 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 vamos ver depois já 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 é é só para ver o que a gente faz é que quando a gente diz ou uma fração vamos ver depois é um 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 Por que não? Vamos fazer, vamos pedir ao Wildfly Swart Olha Wildfly Swart, o Top CD Dentro desse jar, mete-se o Wonder Top Mas aqui em baixo, tem um profile que necessita de dois microservices Utiliza esses dados para pôr os segredos E esse é o que a gente faz no mundo JavaQ Bom, três aplicações com níveis técnicos muito diferentes Top CD, uma servlete, CD Bookstore, tudo imaginalmente Isso é o que acontece O CD Bookstore de JavaQui utiliza quase tudo Não utiliza aqui o Batch e coisas assim Mas utiliza isso tudo O Top Brooks utiliza o CDI, o JPA, J&P, JXRS Não utiliza o EGP E depois temos aquela coisa pequena O Top CD que nisso tudo utiliza só isso What a waste Que pena, não é? O Top CD utiliza unicamente o servlete E fazemos um deploy no Wildfly No Wildfly que implementa tudo Vamos package o que precisamos No UberJard O UberJard vem do Maver Vem do plugin cheio A ideia do UberJard é que pega em tudo E mete dentro de um jar Tipo um ZIP Let's do it Muito mais pequeno Não preciso Dessas coisas do Batch e do GMS, etc O Top Brooks ainda é mais pequeno E o Top CD, pronto Pego na servlete, pego no meu código Um jar e pronto Funciona É o que fazem o Wildfly Swarm By our Micro Tony, vocês também têm uma cura assim? O Kumulusi Isso é um único Java IDE E talvez vocês coisas conhecem mais Spring Boot Quem conhece Spring Boot? O Spring Boot foi um dos primeiros a utilizar essa técnica E a falar dela Infelizmente não é full Java IDE Mas também implementa um JPA, um JMS e coisas assim Depois há outras coisas Sempre no mundo Java Como o Black 1 que chegou agora por tempo Então essas coisas já fazemos há dois ou três anos No Spring, no Drop Wizard, também já é antigo E hoje em dia podemos fazer isso num mundo Java IDE Já há um ano e meio Vou fazer uma table com o Wildfly Swarm Vou começar com o tal do Top CD O Top CD, lembrem-se Uma sedelec unicamente Só faz isso O POM XML é muito simples Depende unicamente de uma sedelec E o que eu vou fazer aqui Tenho um Profile Maven Que chama-se Solar E diz Olha Esse código Utiliza uma fração Uma fração Vamos ver a outra A fração Undertool Undertool é o Tomcat JT Da Jboss Undertool só faz Servants, Expression Language, GSP GSTL e mais umas coisas Pronto O Top CD precisa de uma fração unicamente Utilizo O plugin Wildfly Swarm E estou-lhe a dizer Olha Mete isto dentro de um Java E escutas neste Hipótese 80-81 Volto No meu Ah, Shutdown Tenho um JetZ Volto no Top CD Lembro-se que O meu ar faz 5 kW Uma sedelec E esta vez vou fazer Maven Clean Package Mas como que eu faço o outro? Vai demorar um bocadinho O que ele vai fazer É compilar a sedelec Pegar nessa fracção O Undertool E fazer o O tal O Berjar Que faz 37 Megabyte O que é isso? Java Java E o que é que acontece? E aí vai o meu J-Boss Não, o J-Boss O Undertool Então agora Diz-se que estava num port No port Este tipo de port 80-81 Aqui está ele A mesma coisa Top books Top books O ar faz 9 kB E o top book Necessita de várias coisas E o top book Necessita de várias coisas Tenho um Profile aqui Soar Que diz Olha Este microservice Utiliza o converter Ou HTTP JAXRS Ops O CDI E JPA E Esta vez Vai ser este tipo de port 80-80 Volta aí Mavenfim Package Swarm Vai durar mais um bocadinho Compila o nosso código O LTT Etc Etc E esta vez Vou passar De 9 kB A 100 MB A 100 MB Tudo tem Hibernet Tem Jersey Ou Rest Easy Acho que eu Enfim Tem isto tudo dentro Do Java 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 Ups E Compreenderam Que vai acontecer a mesma coisa No Siri Puxo Em package Swarm E pronto Aqui tem um Tem um Top Books Mas desta vez Este tipo de port Diferente E se agora Vou para o CD Bookstore Vamos ver Que isso Utiliza Undertow JAXRS CDI JPA EJE Uuuuuh J JSF Aaaaaaah E Tenho 125 MB Java Java Targets Seguimos Top Books E este fica Este tipo de port 80 80 E se tudo funcionar Aqui está ele E aqui tem três aplicações Diferentes Uma de faixa de 37 MB E uma de faixa de 70 MB E entenderam que Se faça aqui Um Shaddam Yook E um CD Só que falta Não tem nada Nem Desculpa Sim? Se acaba maldade Há duas perguntas Duas perguntas Tu mudaste os portos onde está o Top CD e o Top Full? Sim Há algum comparante no nível da Nulega 2 Ok? A outra questão é Tu aí consegues ter acesso ao Há algum Há um componente de De configuração do Top Get Do Top Get Do Top Get Não do 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 Vai Vamos ver depois Já viste esse Top? Não Se não me fazias da pergunta Vamos ver já Bom É só para ver o que a gente faz com o Alt-File Squad mas também os outros É que quando a gente diz ao Alt-File Squad uma fração, vamos ver depois É um Undertow Precisa a seculete E as dependências Então vamos ver que o Undertow precisa de Authentication e não sei o que Threading, pool, etc. Isto aqui E depois temos o nosso código E agora temos uma coisa pequena de 37 megabytes Que utiliza pouco RAM, vamos ver depois E vamos viver num mundo de microcentes Vai haver milhares e milhares e milhares E a vida vai ser linda E o salário mais alto vai ser um problema Enfim Prontos Talvez podemos fazer mais uma coisinha Este bacio azul Essa fraction Não está no Maven Repo Vamos fazer isso Vamos fazer isso Por que não? Vamos fazer Vamos pedir ao Alt-File Squad Olha, Ball-File Squad Olha, Ball-File Squad O Top CD Dentro desse jar Mete-se o Undertow Mas aqui em baixo Mas aqui em baixo Tem um profile De diferente Que diz Olha, necessito essa fração O Undertow Mas Não ponhas dentro do jar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vou no Top CD Volto lá Lembram-se que o Top CD O Java Faz 37 MB E agora Vou fazer E Package Este pessoal Nigo Passamos de 37 MB a 9 MB E vão ver E vão ver Que quando faço O meu JavaJava A primeira linha É Dependencies Nub Bundle Resolve From Love E funciona Se volte aí E funciona Não sei se isso vai ser muito particularizado Mas Podem ver Que é uma opção Diferente Sim? Então Se apagares a depositar No local de membro O que é que acontece? Então Há uma opção Para ele fazer o download Mas imaginam Que É pior Do que É pior Do que Um jar Em 35 MB Isso é uma coisa Não sei se vai ser muito utilizada Porque A vantagem Desse patejado É que tem tudo dentro E agora Estás a dizer Vem só com o mínimo E se não tem A minha fração Do Honda Tour Vai ao Nexus Vai ao Artifactory Faz o download Espera 10 minutos Depois faz o bootstrap Bom Mas no contexto empresarial Imagina Tens uma empresa Que tem Vitalitudes Imagina o Nexus Uma coisa assim Se faz todo sentido É a mesma coisa Tem que ficar no port Sim Sim Também O que pode ser É que Talvez Se tens Micro Services Sei lá 1000 E todos vão Ao mesmo Ao mesmo Make and Recall É verdade Talvez Talvez Podes fazer uns Patos Mais rapidamente Trocas Uma Fraction Por uma outra E pronto Não sei Mas Bom É interessante É interessante De ver Que Também Temos essa opção Que passamos Do Argo Do IAR Que é Ainda pior Essa nova Ideia Do fato Já Veio Com Spring Boot Tem coisas Até que vão Além Sim A exceção do download É só a primeira vez Sim Percebe Hoje Algumas Metricas Então Aqui Tem um Wildfly Dash Se vocês vão A internet Fazem um download Tem um zip De 140 megabytes Isso é o Wildfly Faz tudo Vazio O Top CD Utiliza unicamente A fração Wanderthor Faz Mais de 37 megabytes E depois Como vimos O Top Book Tem o JPA E o CDI É maior E o CD Bookstore É mais Ou menos A mesma coisa Mas temos aqui Também o Crime Faces O JQuery E etc Mas estamos a ver Que Podemos Reduzir Também O nosso Java Uma outra Metricas O Startup Time Como vimos Ao inicio O Alphi 10 Vazio Inicia em 2 segundos O que eu fiz aqui É que Ganhei o meu Top CD No fachado Inicia em 1 segundo Mas Se tenho o meu Top CD Que é unicamente No fachado No fachado No fachado No fachado É 2 segundos Mais A minha servlet E o tempo de Deploy Então Vimos também Que se ganha O Top CD No fachado Então inicia-se Em 1 segundo Em vez No fachado No fachado Em 2 segundos Em 2 segundos Em 2 segundos E a mesma coisa O Top Lux Em fato Já inicia-se Mais rapidamente Que no A Há uma coisa aqui Super estranha No fachado No fachado No fachado No fachado O que estamos a dizer aqui É que o Balfly Inicia-se mais rapidamente Com 3 aplicações No fachado No fachado No fachado No fachado No fachado Vê que tens um Top CD War Vê que é pequeno Que tem lá algumas coisinhas Inicia O 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 fantástica, tenho um já, tenho tudo dentro, vou ver o meu ópice e digo, olha, pronto, tchau. Eu digo então, mas o que é que eu faço agora? Qual é a base de dados, como é que chama-se a data source, como é que faz uma GMSQ, etc. Há duas maneiras de dizer-lo. A primeira é com o Colley. O que a gente faz aqui, vou mostrar agora já, mas quando fizemos, aí, aqui, quando a gente diz, ômega, o top CD escuta no peixe de típico e porto 8881. Isso é só uma dica, é só umas dicas para criar uma classe main que faz o start e o deploy do qual file, e depois aqui, em termos, o que a gente quer. Posso pôr uma data source, com um nome, com uma base de dados, com um password, posso pôr um... o eixo de típico op, posso pôr várias coisas. Isso pode ser dentro do código, ou também há uma linha que diz, vai no próprio tifar que está lá aí. Então, podemos dar aos nossos opos um já que tem tudo dentro e um ficheiro que diz olha, o net source chama-se assim, o URL é esse, etc. Vou passar por parâmetro. Vou passar por parâmetro também. Mas há outra coisa para as pessoas que conhecem Jboss que utiliza Jboss wallflowers Há uma coisa, o qual faz o armo, vem com uma fração de management. Então, aqui tem um profile diferente, que diz, olha, o top CD utiliza unicamente o under top e se faz favor, mete lá também o management. Bom, top CD, Maven, essa vez management. Tínhamos um jar de 37 megabytes, acho que é mais ou menos a mesma coisa, porque a fração do management é pequena. 37, sim. Java, Java, está bem? Aqui tem o meu top CD, funciona. E agora, para as pessoas que conhecem Jboss, o que podemos fazer é utilizar um Jboss Clip. E agora, para as pessoas que conhecem Jboss Clip. Conect. E cá estamos conectado ao VALF line. Olhem para isso. Deployment info. Top CD1. E pronto, agora posso fazer o subsystem. O que é que tem? Tem pouca coisa, tem o Wander Toro, o JDI, o login, o resources, enfim. Tenho acesso ao Jboss Clip. Posso aqui fazer uma data só, etc, 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 certo? Por exemplo, se até cá tem o top, como o management, como é que vai ser os códigos? Então, eu agora, o que eu fiz, olha, o que eu fiz aqui, é, utilizei o management, para dar umas digas. Desculpe que eu feria o porto de management. Ah, de management? Sim. Porque lá sempre no management, exatamente, é o default. Acho que temos aqui, ou incrementas, tens um offset, mas acho que também tens uma coisa assim, tipo management ou uma coisa assim. Acho eu, certo? Sim. Obrigado. Sim. E então, isso é uma dica, porque olha, volto ao meu CD Bookstore, não, o Top CD, que é mais pequeno, tenho aqui os meus 37 megabytes, vamos ver o que há dentro. Vou fazer um pano, do UBARJÁ. Agora, agora... Prontos, aqui está a estrutura do meu UBARJÁ. Umas coisinhas, do Alphalice Warp, umas coisas chatas do meu XML. Olhem, dentro do meu UBARJÁ, tem o UBARJÁ. Não sei se repararam, mas o meu Top CD é o packaging de titular. Eu não mudei nada no meu collection. Então, o Plugins Warp espera, por meio de fazer o UBARJÁ, e só depois é pé desse UBARJÁ e comé dentro do UBARJÁ. O UBARJÁ, o PEDALMATER, tudo e mais alguma coisa. Então, aqui temos tudo. Underdoor aqui, Underdoor lá, Login, Shrinkcraft, Java, Servlet, Transaction, Picketbox, blá 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 blá. Então, até chegar... até chegar... ao MEN. Se não faço nada, o Alphalice Warp vai criar um aplaçamento e vai pôr código para poder fazer o resultado. E nesse código vai dizer... Olha... Disseram que tu és este tipo de porto, 881. É por isso que... Então, aqui no... Aqui no... No Plugins Warp podes pôr várias coisas. Depois, isso é compilado na classe MEN. E a classe MEN é que faz o... O que é o docker? Quem utiliza docker com um carinho? Quem utiliza docker com um jovem I? Com um carinho chato, não é? Então, o que faz? O que é que precisa? Precisa do J e K? Ou, ainda melhor, do J-Area? Abre o... 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 881. E a única coisa que faça é isso. Eu pego o mía doごphaby ya e faço um djala, djalaup... do mía do padjala. Então aqui tenho o meu docker file, o docker file são quatro linhas, e tenho um docker aqui, e tenho o meu docker file, e faço um docker compose, e é só quatro linhas, e tenho o meu, o meu CD, top CD aqui, para funcionar. Sim, desculpe. E, juro, eu juro que isso tudo funcione no Raspberry Pi. Como tudo fez, não trouxe o Raspberry Pi, o teclado, o mouse, não sei o que mais, era uma caixinha assim. O Raspberry Pi é pequeno, mas... isso tudo funciona no Raspberry Pi. E, J, D, J, S. O que é que eu estou usando no Raspberry Pi? O que é que eu estou usando no Raspberry Pi? Ou o Raspbian, que vem... sabe o que é da básica? Raspbian ou uma coisa assim. O que eu estava à procura é do Raspberry Pi, do zero? Não sei como. António, aqui não há nenhuma limitação qualquer do Java funcionando numa arquitetura AFF. Não sei, não, não sei. Não sei como. Isso é que eu não sei. Eu não sei, mas quando estamos... Não estou funcionando. Tipo, calma. O que eu sei é que era o Raspberry 2 com o Raspbian. Fiz um apt-get Java, apt-get Maven, zero por eles. E depois peguei nesses javes e pronto, e funcionou. Eu já tentei arrancar um Wildfly 9 e 98. Ah, sim? Mas já não me recordo. O Maicon vai dizer que pode ser por causa do Java 7. Poderia ter essa limitação. Mas já não me recordo. Quem faz Java 7? Java 8? Java 6? É, fala o bispo que faz um web-seguido. Eita, que seca, por que só? Quem utiliza o Prospery Pie 8 horas por dia, em produção, nutriente, paga 1.600 euros? Prontos. Então acaba aqui o final work. Eu gosto do Wildfly Sword porque utiliza as coisas que eu conheço. As pessoas conhecem o JBoss e o JBoss Glee, que é uma seca. Se vocês aprenderam o JBoss Glee, funciona mesmo. Então isso é bom. Também o Mobilefly Sword vem com várias coisas. Eu adoro, fiz unicamente a parte de Java 8. Mas também utiliza todas as coisas do Netflix. Ribbon e Strix, que são muito interessantes quando se faz micro-service. Também tem uma fração Spring, para fazer Spring Boot. E outras coisas. Logstash, Smogger, Elasticsearch, etc. Então, para concluir, Java e Application Servers mudaram muito. Infelizmente, ainda há muitas pessoas que utilizam o WebSphere, WebLogic. Essa sensação de coisas pesadas, infelizmente são pesadas. Mas a coisa mudou muito. Até a IBM, há 2 ou 3 anos que fizeram o Liberty, que é mesmo uma coisa pequena, funciona bem. Então, as coisas mudaram. O Application Servers não é modulivo. Não é lento. Hoje em dia, começamos, fizemos muito Skinny War, Fat War. E agora estamos a ver que podemos ter outra opção. Começo a ideia do Cuberjar, do Fatjar. O que eu gosto nisso, é que posso utilizar do que eu conheço, Java e I. Hoje, as pessoas querem fazer Micro Service, temos que ir para o Lightroom, e fazer Scala e Play, para a conclusão. Javascript também. Node.js, essa também falou. O que eu gosto aqui, é que posso utilizar o que eu conheço. E posso fazer Micro Service, se precisar de Micro Service. E também podemos fazer, como sempre, aplicações que funcionam. Grandes ou pequenas, vamos tentar fazer o nosso emprego. O melhor que podemos, e tentar evitar a moda que, como sabemos todos, passa. Vamos tentar fazer coisas sérias. That's it. Question? Eu tenho uma pergunta. Depois de teres falado em moda, e saí que um pouco deste âmbito, mas ainda no âmbito do JTE. Estava-se de que as coisas passam de moda e o moda agora passa muito rápido. Sim. E a nível de web framework... Ah, full stack. Full stack. Full stack, é para o mundo. O full stack a 1.700 euros, tem de conhecer aqueles frameworks de todos. E cada dia um, lembro disso, e os outros dias ganha mais. Exato. Aqui a minha questão é, como os frameworks que vão mudar tanto, acho que ter um standard é cada vez mais importante. Mas a sensação que me dá é que o standard JTE está acima e eu. Eu, para já, é um mundo que não gosto, é um mundo que não vou, enfim, eu, aproveitar o back-end. O que eu vejo nos meus clientes é, vários estão no JSF. Para coisas mais empresárias, aquelas coisas pesadas. O DRETAIRO. É. E se não, agora eu tenho muitos clientes que estão a fazer tudo e mais alguma coisa. Os meus clientes que estão a fazer Angular 1, já estão a iniciar a migração sobre o Angular 2. Como não há migração, estão a escrever tudo e não. Aqui a versão do Angular 3 tem de escrever tudo e outra vez. Também. Aqui a versão do Angular 3 tem de escrever tudo e outra vez. O React Jazz, que também vê-se muito. Não sei se vê, mas há uma confusão com a licença, que não é LGPL, é um LGPL híbrido. Que não se pode utilizar com não sei quem diz, não sei que página. É uma confusão. O GWT é uma coisa que vejo pouco. O VARIET me via um bocadinho. Pronto. Eu, por acaso, hoje, faço TypeScript e estou a tentar entender o Angular 2. Porquê? Porque, para ganhar 1.700 GELES tem de ser full-stack. E é verdade que, atrás de TypeScript, há a Microsoft e a Google. É Google que fez o Google Web Toolkit. Dart. E hoje, Google disse, olha, eu vou fazer o meu Angular 2 na TypeScript, que é uma linguagem de Microsoft. Então, hoje, hoje eu tenho isso para o Angular 2, que vai chegar daqui de pouco, estamos à espera. E atrás do Angular 2, temos a Microsoft e a Google. E o IJCF, dá para nos ler? Ou seja, temos um stand-up, dá para nos ler. Sim. Na 2.3, que vai sair um dia, estamos a tentar fazer coisas para ser um bocadinho mais serverless. Então, em 2.3, podemos fazer MVC no cliente com o JavaScript. Enfim, mas eu acho que... Pronto, se acabou. Acho que a batalha já está perdida. Mas, eu, às vezes, estou em frente de coisas super complicadas. E eu olho para aquelas coisas com botões que eu não sei o que, 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 não sei o que. E estou a dizer ao meu... Ao meu amigo, o Foodstack Galha 1800, e dizer-lhe Deus, é pá, fazer a mesma coisa em Angular. Vais passar a noite aqui no fim de semana. O JSF é útil para as aplicações um bocadinho mais stable. E fazer a mesma coisa com o Angular vai ser... Daqui a 10 anos vai ser uma marcha atrás do canal. Agora, o novo buzzword é o serverless. E daqui a 5 anos vai ser o serverful. E assim vamos ganhando da nossa vida. Perguntas? Cerveja? Então, vamos para a cerveja. Aplausos. 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 Aplausos.